Bom, vamos continuando aqui com o nosso Pulseiro de Prata, porque é o seguinte, uma vítima de estelionato perdeu quase 28 mil reais para golpistas lá em Paranaíba, olha só. Olá, muito boa noite você que acompanha o Pulseiro de Prata, boa noite Rúdine. Olha, a gente sempre está anunciando aqui, é golpes de estelionatário, né? E dessa vez, mais uma vítima caiu nas mãos desse golpista aqui em Paranaíba e o valor foi alto. Como apareceu a delegacia de polícia, por volta das 16h22min de ontem, a vítima é um homem de 62 anos, informando que estava em sua residência ali de boa, quando por volta das 11h30 da manhã, atendeu uma ligação de seu telefone fixo. Durante o telefonema, o intelector informou que a vítima aqui era representante de sua agência bancária, na qual o mesmo possui a conta, e que havia sido realizada uma compra no valor de 1.400 reais no referido banco. Como o comunicante não havia realizado a transação, foi orientado a ligar de seu telefone fixo para o número 0800 da agência, aquele que fica ali no verso do cartão. Ao ligar, foi fornecido um protocolo. Ah, eles fazem tudo certinho, né? Durante a conversa, houve orientação à vítima de que baixasse um aplicativo do celular, aquele que permite o acesso remoto. A Anidesc, o golpista, ainda informou à vítima a necessidade de acessar remoto ao celular para proteger o comunicante de possíveis maiores prejuízos. Assim, a vítima informou o seu e-mail e o telefone celular, no qual o referido aplicativo teria sido baixado. E a pessoa teve acesso remoto ao celular da vítima. No acesso remoto, foi solicitado para que o mesmo abrisse ali os aplicativos dos bancos. E assim foi feito. Do mesmo modo, informou que, para ter certeza que as operações PIX não foram feitas no aparelho da vítima, era necessário refazer os PIX. Olha que situação! Segundo o atendente ali, o golpista, após confirmação de todas as operações, seriam estornados os valores. A vítima informou que entrou nos aplicativos de quatro bancos, de quatro agências. Em um deles, foram feitos quatro PIX, informando a polícia, o destinatário. Totalizando, esses quatro PIX aí, totalizaram R$ 19.993,84. Em uma outra agência, foram feitos mais dois PIX, somando o valor de R$ 7.998,70. O homem, de 62 anos, informou que requereu a conta detalhada na empresa telefônica, para saber qual número ligou inicialmente em seu aparelho fixo. No total, o prejuízo somou R$ 27.992,54. Um grande prejuízo aí, e vale as pessoas ficarem atentas. Inclusive, Rodney, ontem, aqui em Paranaíba, o delegado deu dicas de como as pessoas evitar cair nesses golpes. Mas aí, mais uma vítima levando um grande prejuízo. Eu sempre falo, meu povo, desconfie sempre. Desconfie, desconfie, desconfie. Porque malandro, ele fica em casa, ele dorme tarde. Vocês sabem que um bandido dorme tarde, porque ele passa a madrugada. Quando você está dormindo, esquecendo para poder trabalhar no dia seguinte, o vagabundo está em casa ali pensando, o que eu vou fazer amanhã para roubar dinheiro do povo? Porque se ele é o natário, o trabalho dele é pensar em formas de te lograr, de te enrolar. Então, desconfie sempre. Na dúvida, não faz pagamento, não faz transferência, não faz PIX, até ter a constatação da empresa que você está devendo, ou do parente que está te ligando, sempre desconfie. Infelizmente, essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Bandidagem está o tempo todo tentando te enrolar. Sempre desconfie. Bem, vamos lá.